Primeiro vídeo de 2020, estou aqui na casa depois dos 15, passei os últimos dias curtindo a minha família, tomando um solzinho Daí eu me dei conta de que eu gosto muito mais de piscina, sol e eu queria inspirar vocês e compartilhar algumas diquinhas Tanto de produtos para você passar e ficar bem broseada, quanto de coisas para você comer, hábitos, enfim Esse é um vídeo para você que quer muito curtir o verão 2020 Primeira dica é uma receita que a minha dermatologista maravilhosa aqui de Atibaia, a Cintia compartilhou e eu amei É um suco gostosíssimo, só que ele tem frutas que te ajudam a ficar bronzeada, dourada, não vermelha Tem beta-caroteno, que eu não sei direito, no vídeo dela ela explica direitinho, mas eu só quero compartilhar com vocês Você vai bater no liquidificador Meu Deus, o que foi isso? Bom, continuando beta-caroteno, você vai misturar mamão, cenoura, acerola, laranja e beterraba São 5 ingredientes, se você não gostar de alguns desses itens, você pode tirar e bater só os outros Mas essas são as frutas e alimentos que você, legumes e tal, que você deve investir bastante quando você estiver tomando sol Que aí você vai ficar com dourado bonito na pele E eu acho que suco é um jeito fácil de tomar, se você não gosta muito Porque você bate tudo e prevalece o gosto de algumas frutas, sabe? Então faz esse mix aí na sua casa que é uma delícia e vai te ajudar a ter o bronze perfeito Segunda dica é a trilha sonora correta Eu sei que você deve ter músicas que você gosta muito, mas eu acho muito massa quando você vive momentos novos Com uma trilha sonora nova também Porque você associa e toda vez que você lembra e dá aquela saudade do verão Quando estiver lá em outubro, novembro, você dá o play naquela música e parece que você está de volta vivendo aqui E pra te inspirar e te ajudar, eu fiz playlists no Spotify É só você buscar lá Bruna Vieira ou Depois dos 15 que você vai encontrar Tem playlists mais zen, pra você que está numa vibe relaxar Tem playlists pra você rebolar a bunda e dançar e finalmente aprender o quadradinho de oito Tem playlists pra você fazer exercício, enfim, playlists pra todos os momentos do seu verão Vocês sabem que eu tenho acne na mulher adulta E no verão você precisa tomar muito cuidado Porque a chance de você manchar a pele com a cicatriz espinha e sol é muito grande Então tem que passar protetor todos os dias E aí pro rosto, eu tô usando dois protetores, eu tô revezando Os dois são muito bons Um é da Isdine, que é esse aqui, Fusion Water Ele tem uma textura bem líquida, então você passa, a pele absorve na hora Não fica branco, que é uma coisa que eu achei muito legal Então é muito bom pra usar até todos os dias, assim, não só no verão Esse outro aqui, ele é da Avene e ele é anti-acne Ele tem zinco, vitamina E dentro dele, ele é FPS 60 Ele já é um que deixa o rosto mais branco, só que ele é um pouquinho mais forte que esse daqui Então quando o sol tá muito quente, eu uso esse Ele cria uma camadinha, assim, meio clarinha na pele Daí esses são os que eu mais usei e não pioraram a minha espinha Na verdade, esses últimos dias minha pele tá bem melhor E eu tô tomando sol e tô protegendo todos os dias Uma coisa que eu tô fazendo a cada dois dias é usando essa máscara da The Body Shop É daquela linha de Tea Tree, melaleuca Ó, ela tem na composição, deixa eu ver se ó Ela é de argila com óleo de Tea Tree E ela limpa profundamente a pele, matificando-a sem ressecar Com propriedades antibacterianas e cicatrizantes A máscara combate os causadores de espinhas e imperfeições E absorve o excesso de oleosidade da pele Refresca Então, desses dias que eu tô tomando sol À noite, às vezes eu tô assistindo série Eu passo, passei nessa região aqui, ó E deixei agir por 15 minutos E tem funcionado muito A minha pele tá muito melhor Essa linha é maravilhosa, ó Aí um último produto pra pele É essa água termal da La Roche Que ela tem zinco Então super ajuda a manter o equilíbrio da pele também E refrescá-la no verão Então, ó Eu faço isso toda hora Tipo, eu lavo o rosto E aí eu finalizo com essa água termal Que é uma delícia Eu acho melhor do que a tradicional Porque ajuda pra quem tem bastante acne Bastante crato também Eu nunca tinha usado acelerador Porque falava, ah, eu já fico morena fácil Só que eu descobri esse ano Usando esse tipo de produto Que quando você usa Você vai pra um bronze dourado E não pra um vermelho Sabe? Parece que a pele fica com um tom diferente Que é um tom parece de surfista, assim Daí tem dois produtos aqui que eu gosto muito Esse daqui da Australian Gold E esse daqui da Cenoura e Bronze O cheiro desse daqui é uma delícia Ele tem óleo de cenoura e vitamina E Então ele deixa a pele super com glow Bem bonito, tá vendo aqui ó Como tá? E esse daqui é da Australian Gold Também ele tem uma corzinha Ele é amarelinho, ó Aí quando você passa Ele já meio que te deixa com um glowzinho E uma coisa que eu aprendi É que eu sempre passei o protetor E depois o acelerador Mas é o contrário Primeiro você passa o acelerador Depois você passa o protetor Tá? Então anota essa dica aí Eu vi na conta oficial da Australian Gold E aí pra proteger a pele Que é muito, muito, muito importante Eu tô usando esse daqui da Easy Gen Que ele é em spray É muito maravilhoso Tudo que é em spray Eu acho mais fácil de espalhar e de passar Ó Pronto! Fica muito mais fácil Até pra espalhar, passar nas costas e tal O cheiro é uma delícia Esse também é um dos favoritos da minha dermatologista Ela recomendou Ele é bifásico Ele protege e hidrata ao mesmo tempo Porque no verão a pele tende a ficar mais ressecada Por conta do sol E aí você usa esses produtos que também cuidam Além de fazer com que o bronzeado dure mais A pele fica com um brilho de pele saudável Que é muito mais legal do que pele descascando, né? Não quer ver ninguém descascando nesse verão Toma só aos pouquinhos Tipo uma horinha por dia Meia horinha por dia Porque aí você vai com a bronzeada, sei lá Março, Abril Uma pele bonita Não é aquele bronzeado que você fica vermelha Descasca, cai pedaço Aí você volta pra aula assim Tipo desmanchando Então é legal você cuidar Pra você ter uma experiência legal no verão Por último Dois produtinhos que eu tenho usado antes de dormir Esse daqui é um Endless Summer Que é um mix de óleo de coco Urucum, macadama e amêndoas É de uma marca que faz produtos veganos Chama B Plus Natural Care É uma marca que diz low beauty Então os produtos são mais naturais e tal E é uma delicinha Tá até acabando o meu Eles mandaram dois produtos pra mim Esse e um outro que tem um glitterzinho Que é pra você passar depois Esse, ele funciona como acelerador e prolongador de bronze Então se você já tá bronzeada Se você continuar passando O Urucum vai pigmentando a sua pele aos pouquinhos E vai te ajudando a manter o bronze por mais tempo Aí o que eu faço? Eu passo ele antes de dormir Ele e esse outro aqui Que é da Australian Gold também Ele é um creme hidratante Feito pra aquela semana do ano Que você tá tomando muito sol Porque ele tem propriedades que ajudam a sua pele a se recuperar E manter o bronze durar mais tempo Daí você deve ter gente que não gosta muito de óleo, né? Tipo, ai, fica melecando Não dá nervoso No calor Já tô suando Eu, assim, já amo, né? Falou óleo e eu já tô assim Brilhando Mas se você não gosta Esse da Australian Gold É uma opção Então na minha necessaire de verão Esses são os produtos que eu levo pra qualquer lugar É óbvio que você não precisa usar todos Mas foram os que eu usei, testei e aprovei E vou continuar usando nos próximos dias Eu quero saber quais são os seus produtos favoritos Então eu vou deixar o campo de comentários aqui aberto Pra você deixar Tipo, ai, Bruno, eu usei esse Amei Eu uso isso Eu faço isso Se tiver algum segredo Tipo, uma leitura falou pra mim Que um truque baratinho que ela faz É espirrar água com sal na pele Enquanto ela tá tomando sol Que faz com que ela fique bronzeada mais rápido Não sei se funciona Mas tem umas dicas caseiras assim Que a gente gosta de compartilhar Se deu certo, né? Então deixem aqui nos comentários E é isso Aproveitem o verão Curtam muito os dias mais quentes do ano E a gente se vê logo, logo Aqui no canal Tchau! Ah, uma dica Pra você ter o cabelo definido Caso você esteja numa piscina e não no mar É colocar soro Pra você definir os cachinhos Coloca num spray Com água Metade soro, metade água E molha o cabelo Juro, melhor finalizador Soro fisiológico Parece que você foi no mar Meu cabelo no mar fica super fechado E com soro também Ah, mas uma dica é essa de cabelo